Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. A gente está aqui diretamente do centro de Presidente Dutra para acompanhar a movimentação do feriado de Corpus Christi. Como todos sabem, é um momento atípico diante dessa pandemia em todo o Brasil e a comemoração de Corpus Christi está um pouco diferente. O que em outras épocas a gente poderia ver tapetes espalhados pelo centro da cidade, hoje a gente não consegue ver. A gente consegue ver que apesar do feriado, a movimentação aqui no centro está intensa, é como se não houvesse feriado. Bancos e lotéricas estão fechados, algumas lojas também fecharam suas portas, só que outras resolveram abrir as portas. De acordo com o novo decreto do governo municipal que permite que essas lojas abram suas portas, mas também com algumas restrições. Aqui no centro também a gente pode ver que a agência dos Correios está realizando o cadastramento do auxílio emergencial. Você pode vir até a agência, se você tiver algum problema em relação ao seu auxílio, você pode tirar todas as dúvidas nesse órgão aí do governo federal que é os Correios. Conversamos também com o pessoal da Igreja Católica. Eles estão realizando uma campanha de fraternidade, ou melhor, está realizando a campanha de fraternidade e arrecadando alimentos. A gente conversou com o pessoal que está pegando esses alimentos aí e fazendo essa campanha. Então, a gente iniciou agora pela manhã, mas já botamos também na segunda, terça, quarta-feira, já vieram algumas pessoas doar. E hoje a gente iniciou às sete e meia da manhã e está sendo bem favorável. Está chegando bastante doações e a gente está muito feliz. Como é que faz para doar? Como é que faz? Quem quiser doar? Quem quiser doar, você pode estar fazendo a doação de alimentos não perecíveis e também de materiais de higiene pessoal e de materiais de limpeza. A nossa equipe também conversou com o padre, o paroco aqui da Igreja Matriz de São Sebastião. Ele falou um pouco a respeito do feriado de Corpus Christi. Olha, a Igreja sempre esteve presente na vida do povo, das pessoas. A Igreja sempre acompanhou situações de tristeza, de alegria. Inclusive, com o Conselho Vaticano II, nos anos 60, a Igreja lançou um documento chamado Gaudium et Spes, dizendo que a Igreja deve estar nas alegrias e tristezas do povo, anunciando a esperança do Evangelho. Então, para nós, celebrar hoje esse dia de Corpus Christi, é celebrar essa presença da Igreja, numa situação de pandemia, como nós todos estamos, não só vendo, mas estamos vivenciando isso no dia a dia, e animar as pessoas, para que possam ter coragem, não desanimar, não desistir, pela fé, ter os horizontes da esperança. Então, isso é muito importante para nós, nesses tempos de pandemia. Pois bem, Paulo André, essas são as informações aqui diretamente do Centro de Presidente Dutra, nesse feriado, ou não, de Corpus Christi, né? A gente segue com você aí, com a programação da TV Cidade de Presidente Dutra.